Salve, salve nosso Santista! Começando mais um vídeo no canal, Santos de Minuto na Área, vou trazendo o tuxo do peixe que aconteceram nesses últimos dias, hein? Vamos lá! Mais um empréstimo, o Santos emprestou o zagueiro Fabiano Nogueira para o Pão Ferradina da 2ª Divisão da Espanha. FIFA dobra a dívida do Santos pela contratação do zagueiro Kleber Reis. O Santos terá de pagar 4 milhões de euros, que dá 18 milhões de reais ao Hamburgo da Alemanha. O Santos negocia um camarote pop na Vila Belmiro. É, rapaz, o Santos está negociando para fazer um camarote acima das cativas lá no quarto andar. A ideia é muito boa. A ideia é fazer com esse camarote que tenha esses negócios, comida, essas coisas, bebida e tudo mais. E agora daremos mais informações sobre o camarote e atualizaremos vocês lá na página do Santos. Valeu? Tamo junto, é nóis e mais um vídeo no canal.